Vamos entender uma coisa, os seres humanos são a única criatura que conecta com a amplidão, o que é amplidão? Amplidão é o universo das infinitas possibilidades, você pode chamar de Deus, você pode chamar de eternidade, você pode chamar de infinito, aí você pode chegar e alegar que esse infinito também é habitado por anjos, beleza, também é habitado por anjos, mas anjos não agem na matéria, anjo não tem ação material, ser humano tem, mas aí você pode falar, mas os animais também tem ação na matéria, é verdade, mas animais eles não tem a conexão que a gente tem com o infinito, as únicas criaturas que habitam o infinito e o estreito, a amplidão e o estreito somos nós, a cada micro segundo da sua vida você está conectando amplidão e estreito, você está conectando o infinito com a realidade física, passando por vários níveis, passando pela realidade intelectual, psíquica, emocional, química, mas só nós fazemos isso, e essa é a nossa função, a gente pode o tempo inteiro optar, já que a gente habita o universo das infinitas possibilidades, a gente pode optar como a gente vai manifestar isso, e esse é o nosso livre-arbítrio, você está num momento de muita inquietude, de muita pressa, você está para começar algo muito importante para você, e algumas coisas dão erradas, alguém que você ama vem falar com você, a maneira como você vai se dirigir a essa pessoa, você é livre, você é livre para criar a realidade naquele momento, naquele momento você pode ser estúpido com a pessoa que veio falar com você, porque você está muito irritado e se concedeu o direito de ser estúpido, naquele momento você pode conter a sua irritação e falar, opa, essa pessoa me ama, e fala assim, oi, eu estou um pouco apressado agora, me dá umas duas horas, depois a gente conversa com mais qualidade, isso pode não ser o ápice do amor, mas é muito melhor do que destratar aquela pessoa, percebe que em ambos os casos que você está criando, um pai está acabando de negociar na bolsa, e a filha entra cantando no quarto dele, e ele fica muito irritado porque ele está fechando milhões lá na bolsa, milhões ou milinhos, seja lá o que ele estiver fazendo naquele momento, a maneira como ele vai agir, vai concretizar amplidão no mundo, e isso vale para as coisas mais cotidianas, a gente está sempre conectado com o infinito, e a gente faz esse universo das infinitas possibilidades colapsar em algum elemento de realidade, pode ser uma fala, pode ser uma ação, pode ser um gesto, pode ser uma reação, e a gente tende a chamar essa nossa ação de realidade, a realidade na verdade é tudo, é desde o infinito, mas a gente pode escolher a roupagem que a gente quer dar para o infinito nesse momento, quando os cabalistas falam para a gente que Bereshita é agora, é agora, é agora, é agora, é exatamente isso, a gente está co-criando, a gente está o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro criando a realidade, a gente está o tempo inteiro diante do universo de infinitas possibilidades, o infinito Deus, porque Deus transcende o tempo e o espaço, Keterin, nós, Hohmah, nossa sabedoria, transcendem o tempo e o espaço, a gente percebe o tempo e o espaço a partir da nossa inteligência, a partir de Binah, a partir do nosso entendimento, é como se tivesse um prisma entre Hohmah e Binah, onde a gente visse o todo decomposto em tempo e espaço, e aí que a gente vivencia a noção de tempo e espaço. A Terra Prometida significa a gente conseguir manifestar aquilo que é infinito no finito, de maneira coerente com a nossa voz interna. Por voz interna, eu estou chamando a voz da nossa alma, e a voz da nossa alma é Deus. Conquistar a nossa terra prometida significa trazer Deus para o mundo, sem a nossa reatividade atrapalhar tanto. O diavô, shalom aleinu, ve'a al-kulam. O diavô, shalom aleinu, ve'a al-kulam. Salam aleinu, ve'a al-kulam. O diavô, shalom aleinu.